Bom dia! Bom dia! Mais um vlog aí pra vocês, casa continua a agunça, eu juro que eu vou arrumar. É que eu não tenho onde guardar essas coisas, então eu poderia, tipo, colocar tudo num quarto pra deixar a sala, a cozinha um pouco mais arrumada, talvez eu deveria fazer isso. Bom, novidades, tá galera? Primeiro, hoje eu vou visitar quem? Vou visitar Alain dos Santos, vou conversar com ele, que eu preciso de algumas informações, né? De exilado pra exilado, do tipo, pô, se eu quiser tirar o visto de exilado, como que faz, tal, né? E o Alain é um cara que passou por tudo isso antes de mim, então é sempre bom trocar figurinha, né? E entender o que eu posso fazer. Uma outra novidade que eu tenho pra vocês é que eu comprei as minhas cadeiras de praia, velho. Olha aqui, olha aqui que maravilha. E elas são boas pra caralho, ó. Vou usar aqui, sempre bate um solzinho e elas deitam aqui, ó. Ah, eu vou ficar aqui curtindo a vida, né? E dá pra levar elas pra praia também. Agora eu só preciso comprar um guarda-sol. E aí dá pra curtir a praia tranquilo, né? Tinha umas cadeiras que vinham com guarda-sol embutido, mas eu nem comprei elas porque achei meio feia. Estética, às vezes, é importante também. Essas aqui eu achei bonitas e vem com um aparato de colocar coisa, guarda-livro, guarda tudo e tudo mais. Meu, ontem eu fui levar o meu carro pra arrumar porque ele tava com os problemas, né? Eu descobri que tem que trocar uns filtros e aí a própria concessionária vai fazer, o lugar onde eu comprei vai fazer porque... Eu comprei o carro, ele deveria estar inteiro, sem problema nenhum, né? Isso faz parte da política de venda deles. Então eles vão arrumar pra mim, eu não vou gastar nada, o que é bom. Mas uma coisa interessante aconteceu. Eu fui comprar água lá perto, num posto qualquer, e me deparei com uma coisa maravilhosa. Ixi, um sapinho entrou aqui pra dentro, velho. Aqui, ó, tem vários sapos nessa casa, tá vendo? Por algum motivo, tem muitos sapos aqui. Eles ficam aqui na porta, mas eles têm medo de mim. Vem aqui um sapinho. Ó o sapinho, será que tem um príncipe aqui, uma princesa? Ele olhando pra cá, é engraçado. Tem vários sapos aqui, depois eu mostro. Tem um, eles vão ficando grandes, quando eles ficam grandes, eles vazam, eles vão pra algum lugar comer. Bom, mas de qualquer forma, eu encontrei um posto, e aí eu fui lá no posto, sabe o que que vendia no posto? Vendia maconha no posto, cara. E é uma maconha normal, tá ligado? Boa. Comprei, não precisava de nenhum documento. Eu não sei se isso é legal aqui na Flórida, provavelmente não é. Então eu nem vou falar qual é o posto, porque eu não quero foder a moça que tá vendendo essa parada. Mas consegui uma maconha. Eu não sei se o meu público gosta desse tipo de coisa. Mas pra mim, puta, é muito bom ter um baseadinho, sentar aqui na cadeira. Ai, maravilha, maravilha. Agora a minha vida tá quase completa aqui. Falta só terminar o estúdio. Mas as luzes, elas só vão chegar dia 25. E a minha mãe tá me mandando a cortina pra mim. E vai chegar daqui uns dias também. Tendo isso, meu, é só montar as coisas. Eu vou chamar um cara pra pôr as luzes, que precisa ser um eletricista. E aí, pô, vamos mandar ver. O podcast vai voltar à tona. Tá bom? Então eu vou pegar o carro. Vou lá visitar a aula. E aí, quem encontrei aqui, Zilada? É nóis. É, venha me conversar, ele vai me passar a figurinha de como sobreviver sendo exilado. Tá bom? Tamo junto. Mas a gente conversa mais depois. É nóis. Fala, manos. Voltei. Já é outro dia, na verdade. Vou ser sincero aqui com vocês. Foi legal. Troquei uma ideia lá com o Alan. Conheci a filha dele, que passou por uns maus mocados por causa da vacina que tomou. E toda a situação dele, ele me contou a história dele. Com mais detalhes. E o cara passou por umas provações difíceis, viu? Realmente, a filha dele ficou doente e ele teve que fugir do país e tudo mais. Foi bom trocar a figurinha. Agora eu voltei pra casa. E eu tô tendo que esperar as coisas chegarem do podcast. Minha mãe tá me mandando a curtida. Acho que eu já cheguei a falar isso. Preciso repetir, né? Então é basicamente isso. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Tá? E um agradeço. Agradeço a todo mundo que tá acompanhando. Logo, logo mais coisas vão acontecer. Eu vou ter mais conteúdo pra fazer no vlog. Quando começar o podcast, eu sempre vou ter, pô, vários conteúdos. Porque vai ter muita gente vindo aqui. Eu espero que eu consiga chamar pessoas pra vir aqui. E vai ter mais coisas acontecendo, né? Nesse sentido. Mas agradeço. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Até a próxima.